É, vai me matar, mano. Eu não fiz uma boa escolha na hora de fugir. Ai, misericórdia, ele quebrou a porta! Tô no jogo. Escape the Darkness, vou tirar a música da live. Vamos lá, galera. Chegou o momento de jogar aqui Escape the Darkness. Se você tem medo, não entre nesse jogo. Porque depois, não adianta chorar. Já tô avisando, hein? Atirei o pau no gato. Mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se no berro que o gato deu. Minhal. Minhal, minhal. Vamos lá, galera. Chegou o momento aqui. Vamos iniciar do início. Tô perdendo um pouco de FPS, mas é normal nesse jogo. Minhal. Minhal. Câmbio, voltei só pra dizer. Minhal. Quem tá na live, viu o miado do gato. Ficar pronto. Ficar pronto. Ficar pronto. Ficar pronto. Come on, baby. Bora, galera. Preparar. Ready. Wedding. Ah lá. Temos aqui um coleguinha na live chamado Pedro Ferreira. Todo mundo denunciando o comentário dele para que ele perca a conta. Vamos fazer Pedro Ferreira perder. O primeiro eu vou denunciar aqui. Vamos denunciar ele. Vamos ver aqui. Cadê? Isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Pronto. Parabéns. Vai receber denúncia em massa na live. Parabéns, maninho. Vai perder a conta de graça. Gente, o bicho tá aqui. Mas eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Cadê ele? Cadê ele? Caramba, eu pensei que eu tinha pego. Eu não peguei. Ué, gente. Meu coração tá batendo, mas eu não tô vendo ele. Ele pegou alguém. Então ele tá jogando. Ali, ali, ali. Acabei de ver. Ali, 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 ó. Acho que pegou o coleguinha aqui. Mano, mas eu preciso ajudar o coleguinha. Deixa eu soltar aqui. Deixa aqui. Vamos ajudar o coleguinha ali. Galera, sempre que possível, ajudem os coleguinhas. Quanto mais pessoas na partida... Ué? Nossa, eu jurava que é aqui, mas não é aqui. Ele me viu? Ele não me viu. Ele não me viu. Ele não me viu, gente. Ó, o coleguinha spawnou aqui, ó. Se ele voltar aqui, tá vindo na live. Vai! Consegui, consegui. Agora. Vai, 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 vai. Ali perto dele tinha um lá que tava meio que completo, né, mano? Mas não dá pra chegar lá. Ele me viu. Ou não, me viu. Mano, o GS3i. Mano, eu acho que ele não tá prestando atenção na live, mano. Ele deve tá fazendo perguntas na live com áudio mutado. Aí eu respondo ele 300 vezes, trocentas vezes. E ele continua a pergunta na mesma coisa, mano. Eu não sei. Eu não sei o que acontece, coleguinha. Desmuta a live. Eu tenho que fazer, ó. Desmuta a live. Vou pegar aqui mais um coisinho aí, mano. Só que é bem longe isso aqui, mano. Pra poder sair. Ele tá perto, hein. Ele tá perto, mas eu não sei onde ele tá. Vamos nesse aqui que tá mais... Mano, eu tô ouvindo tum-dum, tum-dum. Vou soltar aqui, ó. Soltar aqui. Salvar o coleguinha aqui. Vai, meu filho. Peguei o gas. Tentar completar isso aqui, ó. Tentar completar isso. Galera, deem preferência pra aqueles que já estão iniciados. A não ser que ele esteja perto do monstro, né? Maninho, faz aí a task. Vai lá. Faz a task aí, mano. Oh, meu Deus. Aí, gente. O pessoal não quer jogar. Faz a task, mano. Quem é? Só pra eu saber. Só pra eu saber. Ai! Caraca! Já, já. Pô, me acertou ainda, velho. Me acertou ainda. É, vai me matar, mano. Não fiz uma boa escolha na hora de fugir. Ai, misericórdia. Ele quebrou a porta. Não tem como fechar a igreja, mano. Não tem como fechar a igreja. Ele vai me pegar de novo, gente. Ai, caraca. Ai. Interception? Interceptor? Não. Ah, fiz um corte muito besta, velho. Ah, mano. Nada a ver. Eu não fiz uma boa escolha. Não fiz uma boa escolha. Se alguém puder me salvar aqui, eu queria muito grato. É... Se alguém puder... Me salvar. Cara, esse monstro aqui tá muito bravo, velho. E quando eu digo muito bravo, é tipo, muito mesmo. Obrigado. Obrigado. Até que, enfim... Vamos lá. Vamos ajudar a salvar o coleguinha. Tem um coleguinha preto. Ai, caraca. Meu Deus. Meu Deus. Mano. Olha a trilha sonora desse jogo, gente. É muito boa. Conse... Consegui. Onde é que tem coisa agora? Gente, vamos complet... Ai, meu Deus. Galera, vamos completar as tasks, galera. Não pode esquecer de completar a task. Ai, caraca. Ó, aqui tem um... Um fusível. Aqui tem um fusível. O ruim do fusível é que você tem que abrir o baú. Ai, caramba. Demorei muito. Dos geradores. Sempre dêem preferência para aqueles que já forem iniciados, gente. Fica mais fácil de completar. A não ser que o Zezinho esteja perto, né? Usar a cabeça. Quem estiver perto do coleguinha, ajuda a salvar lá. Tem alguém lá? Nossa, tem mais uma. Vamos lá. Tem que ajudar. Tem que ajudar, senão a gente vai morrer. Tem que ajudar, galera. Senão a gente vai morrer. Todo mundo vai morrer. Olha ali. Fox, cuidado. Ele está ali, Fox. Cadê? Ué? Ele estava vindo para cá. Vai, gerador, gente. Gerador. Ainda bem que a gente não pegou nenhum monstro que teleporta. Eita, está mais rápido. Pô, já era assim. Eu não lembrava. Está mais rápido. Os caras colocaram esse gerador aqui. Só dá para duas pessoas fazer. Muito bem, jogo. A gente tem fé. Vai dar tudo certo. Foi, foi, foi. Falta mais um só, galera. Falta mais um só. Como eu disse, deem preferência para aqueles que já foram iniciados. Fica mais fácil de completar. Consigo ajudar também? Nossa. Eu acho que depois dessa já abre as portas, hein, mano? Acho que depois dessa já abre as portas, hein? Não, amiga. Não. Eita, bexiga. Desculpa. Perdão. Perdão, time. Mano, duas pessoas erraram ao mesmo tempo. Ué, não apareceu mais para mim. Gente, ele está vindo. Conseguimos. Vai abrir a porta? Vai abrir a porta? Ele está ali no fundo. Está todo mundo muito junto, gente. Foge. Falei. Abriu. Galera, cuidado para não ser interceptado, hein? Não entrem de uma vez. Vê se dá para salvar a coleguinha. Aqui, aqui, ó. Ah, não. Aqui é a porta, Leandro. Presta atenção. Olha ele. Ah, está vindo o coleguinha aqui, ó. Cuidado para não morrer, ó. Vai, coleguinha. Entra aí, vai. Conseguimos. Conseguimos aqui. Caraca. Eu quero ver se o pessoal vai conseguir ir lá. Expectate, expectate. Cadê? Acho que ninguém foi pego mais, não. Pô, boa parte conseguiu fugir, mano. Acabou. Very good. Muito bom, galera. Valeu quem jogou comigo aqui. A gente vai fazer os sorteios finais aqui da nossa live. Sorteio de Robux, hein? Bora lá. Bora lá. Se você que for assistir esse vídeo... Galera, não é para vocês da live, não, tá? Você que está assistindo esse vídeo, não se esqueça. A gente faz sorteio de Robux nas nossas lives. Live de segunda a sexta, a partir das 18h30. Valeu.